Olá pessoas, bom, começamos o Tubo de Ensaio com uma das notícias tristes da semana. Morreu Montserrat Caballé, a cantora lírica estava internada no Hospital Central de Barcelona, nos quartos 20 a 28. E sem perder a tristeza, vamos dar um salto ao Brasil, enquanto ainda podemos. Bolsonaro na frente com 46,3%, perdendo a idade com 29,27%. É bonito, não é? Mas não foi só no Brasil que Bolsonaro foi o mais votado. Bolsonaro ganhou em Lisboa com 56% dos votos. Eu espero que estes brasileiros regressem ao país irmão. Era fixe se os evangélicos voltassem para o Brasil porque o curtia recuperar o cinema império. E até houve apoiantes de Bolsonaro a intimidar eleitores à boca das urnas em Portugal, frente ao Palácio da Justiça. Mas veja uma coisa, se vivem mal com democracia, saiam. Voltando ao Brasil, Bolsonaro ganhou a primeira volta das eleições para presidente do Brasil com 46%. Em São Paulo e Rio de Janeiro, Bolsonaro tem mais de 50%. Bem-vindos a um Brasil fascista. E nem dá para fugir para a Venezuela, que também tem um ditador comuna. Nem para os Estados Unidos ou Europa, porque não querem imigrantes. E nem dá para as pessoas fugirem para a selva, porque a Amazónia está cheia de madeireiros e eles votam Bolsonaro. Para muitos isto tem uma explicação. O Brasil atravessa uma crise económica brutal. O PTI e a maioria dos políticos estão envolvidos em casos de corrupção. E o crime, assaltos e tiroteios chegaram a um ponto em que até o Cristo Redentor está de mãos no ar. As pessoas viraram-se para este chalupa, que segundo eles, tem todos os piores defeitos do mundo, mas não é corrupto. É uma espécie de votantes para as autárquicas de Oeiras, mas ao contrário. É como se ele fosse o inverso do exaltino. Ah, ele é capaz de tudo, mas não gama. Mas se o Carnaval são dois dias, a democracia com Bolsonaro não vai durar um. Os brasileiros vão eleger um fascista, xenófobo, homofóbico, racista, entre outras coisas. Bolsonaro que já disse que apoia a tortura. Isto é incrível. Vale ainda para mais se da tortura fizer parte daquilo que o seu futuro Ministro da Cultura, Alexandre Frota, chamou de anal técnico. Os brasileiros vão eleger um tipo que passa a vida a fazer pistolas com os dedos, em vez de lhe mostrarem o dedo do meio e o mandar para o... lá para o... para o coiso. Bolsonaro é um chalupa que já declarou numa entrevista que se uma pessoa tiver um filho e começar a ver que ele em criança começa a dar sinais de ser homossexual, os pais deviam chicoteá-lo. Olha que giro, não é? O miúdo deixava de ser homossexual e passava a ser sado-masoquista. Disse que se tivesse um filho homossexual preferia que ele morresse, ele também preferia morrer a ter um pai como o Bolsonaro. É loucura total. Os brasileiros vão eleger o único indivíduo que casava com a Helena Matos ou que era capaz de ir acampar com o César das Neves ou de ir pôr flores na campa do Salazar. Como fazem jovens que caíram do berço como o bugalho. É impressionante, mas que rei de país é aquele? Foi também notícia a obra de Banksy que se autodestruiu depois de ser vendida por 1,2 milhões de euros. Isto é claramente um plágio. Já fizeram cá o mesmo com a obra O BES está sólido. Continua a ser o caso mais falado. A alegada violação de Ronaldo, eu acho que para começar vão voltar a pôr o busto antigo de Ronaldo no aeroporto da Madeira. Independentemente da culpa ou não de Ronaldo, e nem pensem que eu vou chegar a conclusões sobre a culpa ou não de Ronaldo, em termos dos crimes que por aí se falam, só tenho uma certeza, Tancos? Sim, senhor. Parece-me haver provas óbvias que houve mútuo consentimento. Costa continua a defender o Ministro da Defesa de uma forma que nós gostávamos que fosse defendida à segurança do pay-all de Tancos. Mas o que é salientar, neste caso do Cristiano, são os comentários que eu tenho ouvido e lido e têm sido um desfilar de mediocridade, de machismos e coisas acabadas em herda. Por exemplo, a irmã do Ronaldo, Cátia Aveiro, escreveu no seu Facebook Putas que vencem na vida à conta do dinheiro dos outros. Não, não, mas esperem lá. Mas não foi ela que fez carreira à conta de ser irmã do Ronaldo? Não é bem carreira, mas aquilo que ela fez com tentar cantar foi. Outro exemplo, o indivíduo que eu conheço e que está de falsa baixa há seis meses, disse-me, essas porcas só querem é viver à conta dos outros. Muitos dizem, se ela foi para o quarto, não foi para ir jogar a Playstation, já sabia o que ia. Mas que há a conclusão que, não sei se o senhor do triatlo pode ser considerado crime. Eu vejo por aí muita gente a dizer que se alguém vai para o quarto com alguém, pode fazer tudo. Um dos momentos que dava para fazer estrume para adobar 500 hectares foi este com Maia, Nuno Heró e Filipe de Castro no programa Manhã CM. Parece depois que lá naquelas coisas, do que sempre falava mostralhas táticas, jogos, não é? Pronto. Houve assim uma situação que ela já não queria, diz ela, não é? Pronto. Que era seccional, eu digo. Claro, pode-se dizer. Ela aparece, diz que não queria. Pronto. Ok. Quem vai para a guerra, vai para a guerra, não é? Pronto. Quem vai para a guerra, vai para a guerra. Que comentário podemos fazer isto? Para começar, eu peço desculpas aos ouvintes, porque isto é tão mau que eu receio que possa causar otites serosas nos estimados ouvintes. Depois de ouvir isto, eu não arriscava a ir para um quarto com a Dona Maia. Pode ser mais perigoso uma pessoa deitar-se com a Maia do que seguir os conselhos quando ela deita cartas. Uma pessoa que não acredita na palavra de alguém, mas que quer que acreditemos no que ela diz quando deita cartas. A Maia acha que a outra é uma esperta que vive de explorar a inocência do Cristiano, mas ela ganha a vida com uma linha de valor acrescentada de deitar cartas. Portanto, eu acho que está tudo dito. Mas para a Dona Maia, quando vamos para o quarto com alguém, é o equivalente a ir para a guerra. Eu tenho que confessar que, em termos de sexo, eu olho para a Maia e fico de imediato um objetor de consciência. Não sou supersticioso, mas devo ter muito azar, porque sempre que apanho a Maia na TV, ela está a dizer cocó. Da última vez tinha apanhado a dizer eu não me sento com treuze. Porque ela diz treuze. Porque ou morre o mais velho, ou o mais novo. Pois, ela é supersticiosa e sabe que ou lhe morrem as mamas, ou ela própria. Bem, eu vou só buscar um saco de vómitos, que é para ouvirmos o final. O dia a seguir apresenta o queixo. Não, eu fico violada. E está, não venhas atrás, não estás a pressionar. Pela reta guarda. Pela reta guarda. Ok, pela reta guarda, diz Neneiró. O que é que, eu não sei, porque Nuno tem uma cabeça que corresponde a um T10, mas às vezes parece que é habitada por um pequeno anão. Eu imagino dentro daquela cabeça o anão a gritar, Nuno, calma! E ele só ouve o eco, que é, calma, calma. É assim que está a TV em Portugal. Que pena em Portugal, não termos uma ERC. Dava tanto jeito ter alguém que pusesse mão nisto. Mais uma notícia que atesta ao grau de loucura a que chegámos. A escola básica Francisco Torrinha, no Porto, entregou a uma turma de alunos do quinto ano uma ficha sociodemográfica em que pergunta se se sentem atraídos por homens, mulheres ou por ambos, questionando ainda se namoram ou se já namoraram anteriormente. Pronto, enlouqueceram de vez. Mas agora alguém tem de responder por quem se sente atraído. A escola tem lá de saber as inclinações seja de quem for. Quanto mais de um menor, eu já nem falo de ser aos nove, em que nem tens a sexualidade definida. Podes estar atraído pelo Ronaldo por jogar bem à bola ou pelo teu gato. Nesta idade os meus filhos iriam escrever sinto-me atraído por cães e entravam na categoria bestialismo. Coitados dos miúdos ficam sem saber o que responder àquela pergunta de atração sobre sexos e devem pensar que vão ter negativa. Está tudo maluco? Nem pode ser permitido o já namoras quanto mais o resto. É tudo um absurdo. Um humor. Isto faz parte da privacidade dos miúdos, dos adultos e seja de quem for. É da esfera privada. Com a educação que eu dei aos meus filhos eu espero que a resposta a já namoraste fosse sim com a tua mãe. Entretanto, como se a televisão já não estivesse nas ruas da amargura Manuela Moraguedes estreou na SIC o seu espaço documentário intitulado A Procuradora. Eu vi a primeira intervenção e achei muito giro a Manuela ter levado um fio com uma pistola ao pescoço enquanto falava da violência no Brasil e do Bolsonaro. Achei estranho mas também podia ser a joalharia tradicional de tancos. Mas vamos ouvir um bocadinho. Antes as mulheres faziam faziam reuniões de tupperware hoje em dia fazem juntam-se acham que basta ter um cartaz pôr umas t-shirts com umas palavras e acham-se superiormente com uma superioridade moral para serem ativistas. Grande Manuela Dantes as mulheres faziam umas reuniões de tupperware diz uma senhora que é 70% feita de plástico. Continuando o rol de desgraças André Ventura anunciou que vai sair do PSD para fazer novo partido chamado Chega o PSD está numa fase de autodesratização os meus parabéns o novo partido que o André Ventura quer criar defende o fim do casamento homossexual e a castração química para pedófilos. Está aqui um belo programa para um partido. Eu só sinto falta de incineração de ciganos e mandar cair negros. Será que também vai proibir e-mails? O indivíduo que quer acabar com o casamento homossexual provavelmente é porque está com ciúmes de uma paixão que teve e que se casou. Eu até alinhava com ele se fosse para acabar com os casamentos em geral que eu estou farto de comer bacalhau com anatas ouvir discursos de padrinhos bêbados e de calhar em mesas com pessoas chatas e ter que passar quatro horas a fazer conversa ou então acabava com os batizados católicos onde os padres normalmente põem crianças a chorar e depois parece que lhe ganham o gosto ou lá o que é. O André Ventura quer armar-se em Bolsonaro Tuga mas nem à tropa foi porque tinha tudo chato menos o pé. Pode ser que ele até consiga fazer um partido desde que contem as assinaturas de pessoas que assinam com uma cruz. Quem sabe até consegue fazer com o Marinho e Pinto e ser eleito em umas eleições europeias sempre era uma maneira de nos livrarmos deste maluco. Bom, se calhar já chega de André Ventura o André Ventura é apenas um cromo criado pela CMTV. A seguir vamos ter o Otávio Machado a criar um partido para agricultores alcoólicos chamado Vocês Sabem do que é que eu estou a falar. A notícia da criação deste partido é capa do Jornal I. Muito bem, Jornal I. Depois de duas edições quando Tomás estava era na capa só faltava mesmo este indivíduo com cara de rabo. Pode ser que falte pouco para aquele pasquinho falir e depois podemos dizer todos com um certo gostinho aguenta e não chora. Bom, por hoje é tudo despeço-me desejando boa sorte para os brasileiros porque aquela terra ainda pode tornar-se um imenso Portugal mas bem pior que este país era antes de 1974. Abraço país irmão.